Hum, nossa banche! Uou! Hum, unido, unido, tem salome, migue, O sorvete coloreio, escolhido, foi você! Eu falei do banche da minha filhinha! O quê? Hum? Você está comendo doce! É, só um pouquinho, é gostoso, quer também? Não, claro que não, estou na hora do jantar, eu vou fazer uma comidinha saudável para você, depois você come um, tá pronto, não, não, não vou comer não, tá só olhando, já sei, fazer uma sopinha, agora falta legumes para ficar mais gostosa, batata, tomate, milho, maçã, vai comer os doces até parar, meu Deus do céu, eu fiquei com medo, vou colocar a sacola, por causa que não vai caber nada, beleza, agora vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de sal aqui, olha, sal, agora com essa comidinha aqui, olha, ela vai ficar muito forte e inteligente, vamos mexer, gente, agora eu vou provar, para ver se está bom, vou provar, hum, está uma delícia, filhinha, vou entregar lá na mesa, pronto filhinha, agora eu já posso colocar aí, hum, chupa, é? hum, hum, é, hum, é, eu vou dar na sua boca, não, não quero, mas vai ter que comer, hum, depois eu vou dar na doce, só um pouquinho, tá, vou pegar aqui, mas, mas, essa sopa está boa? muito, provei, mas, eu quero ver você provando, se é verdade, vai, prova, tá gostoso mesmo? ó, vai, vou provar, hein, ó, vai, prova, prova, hum, tá boa, né, como mais, como mais, eu quero ver se está boa mesmo, vai, tá, hum, hum, parabéns, pode comer mais, eu quero ver se está boa mesmo, tá, hum, hum, tá boa, né, pode comer todinha o dente, viu, olha como está uma delícia, ó, me garante, hum, pode comer, viu, hum, quero você bem forte, olha, vou provar, e você vai ver que está bom, ó, só mais um pouquinho, né, hum, deve estar muito boa mesmo, viu, hum, ai, a última colherada, hum, a última? é, hum, tava uma delícia? é, agora, come que é uma delícia! o que é que eu vou comer? a senhora comeu com todo! mas você disse que eu vou gravar! mas eu vou jantar o que? ixi, eu acho que eu comi tudo, comida saudável é uma delícia! se você gosta de comer comida saudável igual a mim, se inscreve no canal agora! eu adoro nos comentários, né? é que eu comi de verdade, estou aqui! a Valentina adora comidinha, né? eu amo comida! coloca nos comentários qual a comida que você mais gosta de comer, não é, Valentina? é! vai limber o prato nele? sim! e o que? dá joinha! e dá joinha pra valer! dá joinha pra valer! dá joinha pra valer! quer minha sombra, vai fazer outra! comidinha! 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 Obrigado.